O que esperar nessa Black Friday? Bom, falta pouquíssimo para começar o mês de novembro. A Black Friday seria a última semana, é claro, do mês de novembro, mas sabemos que aqui no Brasil é bem antecipado. Então, ao longo do mês de novembro, vão ter bastante promoções. Quais vão ser as promoções? Será que é de compra de pontos? De cartão de crédito? Como que eu faço para aproveitar? Tem que esperar? Será que já sai alguma promoção agora? Eu vou já aproveitar. Calma, vou te explicar. Você precisa saber ao longo desse vídeo. Vamos lá? Olá, se você não me conhece, eu sou o Matheus Sabastini, especialista em milhas e cartões de crédito. No seu canal do Embarque Prioritário, aqui você encontra onde você pode pensar sobre viagens, cartões de crédito e milhas. Esse vídeo é sobre a Black Friday B24. Mas se quiser realmente acelerar o seu conhecimento nesse mundo das milhas, eu sou o criador do treinamento Embarque de Milhas. Um curso curiosíssimo quando eu te explico, não somente de acumular as suas milhas, certo, mas também como emitir a sua passagem passo a passo, tanto na executiva quanto na econômica, em um custo muito baixo ou até de graça. E se você quiser saber mais sobre esse treinamento, claramente o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí, já está na hora de falar da Black Friday 2024. O que eu falei também no meu Instagram, aliás, me siga, está aqui ao lado o meu Instagram, arrobaembarque prioritário. Eu já falei no vídeo lá no Stories alguns dias atrás, que é bom esperar esse mês de novembro, esperar um pouquinho das promoções que tiveram agora no final de outubro, para aproveitar o que vai vir na Black Friday. Porque sempre, ao longo dos últimos anos, tivemos boas promoções. Claro, em algumas partes, as transferências foram diminuídas, o bônus foi diminuído, mas sempre tem boas coisas que podem ser aproveitadas, claramente, por cada perfil. Alguém vai querer comprar pontos, alguém vai querer assinar club, alguém vai querer transferir os pontos, alguém vai querer fazer algumas dessas coisas ao mesmo tempo, que eu quero te mostrar, pegando algumas boas promoções do ano passado, o que pode vir agora, nesse ano de 2004. Primeiro que tudo, eu quero saber na pergunta de hoje, você aproveitou alguma promoção da Black Friday de 2023? Coloca aqui, aguentar os aqui embaixo, quero saber. E depois, lembra-se como sempre, se você não está assinado, assinatura no canal, e joinha, que é muito importante para nós dois. Assim, eu posso saber que você está gostando desse vídeo, eu posso continuar pesquisando informações sobre a Black Friday, fazer muitos vídeos ao longo de novembro, e assim aumentar o seu conhecimento. Mas a única maneira que eu sei que você está gostando desse vídeo, é através do seu joinha, e da sua inscrição. Vamos lá. Eu vou compartilhar a minha tela agora, e eu dividi em algumas, geralmente umas duas promoções por cada categoria. Quais são as categorias que estão interessantes para a gente, as principais, pelo menos? São promoções de cartões de crédito, passagens com fonte, transferências bonificadas, compra de pontos, e assinatura de clube. Tem também aquelas menores, que acontecem também com mais frequência ao longo do ano, que são, por exemplo, compra de parceiros do programa de fidelidade, com pontuação e nada. Isso acontece várias vezes, e continua acontecendo. Focar nessas que, na minha opinião, são as mais interessantes. Então, falando em cartões de crédito, por exemplo, o ano passado, teve uma boa promoção de assinatura do cartão Os Mais, com até 40 mil milhas bônus, mais a primeira anuidade gratuita. Então, eu assinei, para pegar anuidade gratuita, e alguns bônus. O fato é que, para você atingir as 40 mil milhas bônus, tinha que ser cliente diamante, ou assinar o clube. Então, isso era só assinar o clube, e você poderia ter um cartão infinite, por exemplo, das mais, com anuidade zero, e com bônus de pontos. Olha só que coisa interessante. Então, uma coisa que a gente tem que prestar atenção, realmente, são os bônus de anuidade gratuita, que tiveram outras também. Olha lá, aqui embaixo, por exemplo, Caixa, não teve anuidade gratuita, mas teve uma promoção, e os bônus, atingindo, uma certa, faixa de gasto. Também, foi uma ótima coisa, para quem, já cartão da Caixa, e para quem quer, que está gastando, realmente, dinheiro, nesse cartão de crédito. Mas, não vamos excluir, também, outras promoções. Tiveram promoções, no cartão da XP, por exemplo, nos cartões da Itaú. Então, vamos ficar de olho, nessa parte, que é interessante. Depois, outra categoria, que eu quero mostrar para vocês, são as passagens, pontos com desconto. quem já está ligado, para querer emitir passagens, utilizando as milhas, por exemplo, que já tiver, e é disponível, quer emitir passagem, eu acho que vale a pena, esperar esse mês de novembro, e ver o que está chegando. Por exemplo, na Tudo Azul, no ano passado, tiveram passagem, com pontos, com até 30% desconto. Isso estava dependendo, do tipo de cliente, elite, que você estava. por exemplo, clientes diamantes, tinha a promoção, máxima de 30%. Ótima, esse tipo de promoção. E as promoções clássicas, que são, por exemplo, Latampas, passagem, com desconto, pontos. Tinha também, no Latampas, no Tudo Azul, e também nas mais. Mas eu fiz esse exemplo, com o Latampas, onde você conseguia, emitir eixos, olha só, a partir de 1165 pontos. Ok, esses são alguns, exemplos, em Santos Dumont, com alguns, tem vários, vários trechos, a partir, claramente, de 1,565. Mas também, tinha promoções de trecho, nas mais, na Tudo Azul, com 3, 4 mil pontos. Eu achei ótimo. Até o Tem, também, ao longo do ano, esse tipo de promoção. Sim, é claro, se você já aproveitou, no passado, é legal, que você já aproveitou. Mas se você tiver, nesses dias, indeciso, na emissão de passagem, eu esperaria, para ver, esse mês de novembro, para ver, se realmente, tem, esse tipo de promoções, de passagem, com desconto, 4, pode ter, e vai ser, bem interessante, para vocês. Essa é uma coisa, que eu gosto, que todo mundo, tem que aproveitar, porque geralmente, a maioria das pessoas, o que que fazem? acumula um ponto, ela espera cartão de crédito, por exemplo, e depois, transfere, em qualquer momento, para os programas, de infidelidade. Mas não é bem assim, nós devemos, transferir, o programa de infidelidade, somente, em período, de bonificação. Então, quando tem, realmente, pontos a mais, no momento, que vocês, se transferem. Tá? Por exemplo, o livello, as margens, com 70%, 100%, 100%, etc, etc. Esse tipo, de promoções, tem ao longo do ano? Tem poucas, muito menos, que anos atrás, mas ainda tem. E, desde a Black Friday, geralmente, temos, coisas interessantes, de transferência. Pode ser, por exemplo, transferência, do quilômetro de vantagem, para Tudo Azul, 100% de bônus, esse é um tipo, de transferência, boa, que não via acontecer, muito, ao longo do ano, ou as transferências, clássicas, por exemplo, Latam Pass, você transfere, dos cartões de crédito, do Itaú, até Latam Pass, e ganha, até 30% de bônus. Esse 30%, Mateo, eu quero 100% da Latam. Hum, difícil. Isso acontecia, como eu falei, anos atrás. 30% já, é o limite de bônus, que está acontecendo, nesse aumento, entre os cartões, Latam Pass. 100% você pode achar, nas mais, a gente pode, provavelmente, ter, na Tudo Azul, até 110%, já aconteceu raramente, mas já aconteceu, no tempo, Tudo Azul, eles mais, são muito, mais generosos, quando transferir, os cartões, para esses programas. Então, vão ficar de olho, isso também. compra de pontos, também, é uma ótima maneira, de vocês, deixarem, alavancar, a sua carteira, de milhas. Mas, claramente, só, quando temos, desconto, sobre o preço, da compra, de ponto. Tanto, pode ser na esfera, pode ser no livello, pode ser nos programas, de fidelidade, Smiles, Azul Fidelidade, e La Tampas. Todos fazem promoção, de pontos. Nesse caso, o interessante, que teve, na Black Friday, do ano passado, um bônus, muito alto, de 54% de desconto. Normalmente, a esfera, faz uns 50% ao longo do ano, 54% é muito, muito raro. Ainda mais, porque, junto, uma promoção boa, que é a transferência, com um bônus, de 30% para Iberia Plus. Para quem conhece, para quem gosta, do Iberia Plus, é uma ótima promoção. Aliás, se você não conhece, o Iberia Plus, se você quer saber mais, sobre esse programa, como funciona, essa promoção, como funciona, esse aproveitamento, de milhas, porque, a tabela é muito boa, eu vou deixar, a carta, em cima, só aqui embaixo, já fiz um vídeo, bem detalhado, sobre Iberia Plus. Então, essa combinação, prestando atenção, também, na combinação, de promoções, do mesmo programa, esfera com 54%, depois transferência, com 30%, faz sim, que o seu custo, milhas, quando, esfera e premeria, seja muito, muito baixo, e a consequência, que a sua passagem, vai ficar, ainda mais barata. Sempre falando, então, em compra de pontos, também, LATAMPAS, teve, uma ótima promoção, que só, até 60%, 66%, de desconto, na compra de pontos. também, uma promoção boa, porque, o custo, para o milheiro, ficou bem, bem interessante, temos também, como sempre, promoção de livello, com, 451%, 54%, de desconto, mais focando, nos programas, de fidelidade, por exemplo, LATAMPAS, esse preço, essa compra de pontos, é interessante, claramente, não vão comprando pontos, assinando, assim, todos os programas, o que eu falo, é, cada um, tem que ter, o próprio, programa de fidelidade, preferido, dependendo, do seu perfil, caso, seja LATAMPAS, isso seria interessante. Como última categoria, de pontos, pontos fantásticos, para você, gerar pontos, a um preço baixo, claramente, assinando os clubes, em período, 11, em período, onde eu tenho promoção, o programa, me entrega, muito mais pontos, pelo mesmo preço, nesse caso, tiveram duas promoções, que eu estou assinando, para você, interessante, o clube esfera, ganhando até, 80 mil pontos, bônus, nesse caso, é maior, mas, o milheiro, gerado no clube esfera, foi de menos de 27 reais, então, ótima, ótima geração de pontos, a um preço baixo. E a segunda, para os nostálgicos, alguns falam que a TAP, mas, está morta, mas, ainda, a tabela, está muito interessante, especialmente, para a parte asiática, vota em volta ao mundo, ainda, esse é um preço muito atrativo, pena, que a geração de pontos, ainda, não está mais, como estava, há algum tempo atrás, está um pouco complicado, mas, por exemplo, uma assinatura de até 150 mil milhas em 12 meses, para a assinatura do clube latino, foi muito interessante, para que você conseguia, claramente, o preço, o preço do milheiro, não era tão baixo, mas, se vocês conhecem, TAP mais em gol, se conhecem a tabela, ou algum destino específico, fica barato. Ah, então, eu posso contar com as mesmas promoções, também, em 2024? Não, claro que não, aqui é igual investimentos, resultados passados, garantem os resultados futuros, mas, se vocês pegam, todos os últimos anos, 2023, 2020, as Black Fridays, temos promoções, muito similares, então, sim, podemos esperar, porque também, as companhias, os programas de fidelidade, os bancos, contam, com o consumidor, que vai, dar essas promoções, tanto para gastar, quanto para transferir os pontos, para comprar, etc, etc, e, com certeza, é um ponto positivo, para eles também. Então, vamos acompanhando, eu vou, provavelmente, fazer mais vídeos, ao longo de novembro, acompanhem também, no Instagram, sempre, posto todas as promoções, interessantes, tanto de, cartão de crédito, transferência, etc, etc, e, vamos continuar ligados, eu acho que, vai ser muito interessante, enquanto, aqui embaixo, se, vocês vão aproveitar, e o que, vocês gostariam de aproveitar, ao longo da Black Friday, 2024, no próximo vídeo, tchau. Tchau. Tchau.